Mãe, 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 me dá atenção, mamãe, vai, mamãe, mãe, mãe, sai do telefone. Aham, tá bom, amiga, tá. Mãe, mãe, olha, eu tô com um carrinho novo, tá bem legal, mãe, olha pra mim. Ai, nossa, que linda essa foto. Pai, 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 por favor, fala comigo, para de jogar, papai. Aham, precisar de dar licença. Papai. No, no, no. Poxa, papai nem mamãe ficam me dando atenção. Ah não, perdi de novo. Poxa vida, nossa, eu tô com tanta fome. Ai não, tô com tanta fome na barriga e não tem nada na geladeira pra comer. O que que eu vou fazer? Ah, já sei, vou fazer um cachorro, um churrasco, churrasco. Vou fazer um churrasco sozinho. Vou fazer aqui, vou ligar aqui. Nossa, tá quase pronto, eu tô fazendo churrasco sozinho. Eu vou levar um prato pra mamãe e outro pro papai. É isso mesmo que eu vou fazer, você deve tá com fome. Mãe, 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 olha aqui. Mãe, olha aqui, eu fiz um prato pra você. Mãe? Aham. Ai, mamãe, eu vou deixar esse prato aqui. Mãe? Virei. Mãe? Pronto, tia. Oi, amiga, então vamos sair hoje? Eu devo estar atrapalhando. Ah, pode ser, né? Pai, 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 fiz um prato de churrasco pra você. Espero que você goste, papai. O que que foi? Papai, olha aqui, um prato de churrasco pra você que eu fiz. Eu fiz sozinho, pai. Ah, já perdi uma vida. Para de me perturbar. Papai, você não me dá atenção e nem a minha mamãe. Ah, eu vou dar uma volta lá na rua. Nossa, mafeta. Ah, o que? O que? Ah, aham, tá bom, tá bom. De novo, de novo. Ai, que lindo. De onde tá vindo esse barulho? Boa, filhona. Que lindo, meu. Você gostou, filha, da capotinha? Ai, mas eu tô com um pouquinho, sabe do quê? Do quê? De fome. De fome, minha filha. É? E agora, amor? Tem alguma comida aí? Você vai laver na geladeira? Calma, eu vou ver se tem alguma coisa no armário. Vai lá, amor. Tá bom. E aí, amor, achou alguma coisa? Amor, nosso armário tá vazio, não tem nada. Ai, eu tô com fome. Tá vazio? Amor, eu acho que tem um pedaço de pizza ali, olha. Vê se pega ali um pedaço de pizza e dá pra ela, amor. Tá bom, amor. Vê se tá boa, tá? Porque é de ontem. Eu vou cheirar aqui, deixa eu ver se tá bom. Calma, filho, o papai vai te dar. Filha, aqui, tem uma pizza aqui, olha. Aê, agora eu tô feliz. Ah, que bom, filho. Tá bom, né? Você quer assistir TV? Assistir TV? Assistir a sua série preferida? Vamos, olha. Vamos. Claro que eu quero. Vem, amor, vem. Já vou. Olha meu lugar. Vem. Tá boa essa pizza? Tá bem legal, né? Ai, tá muito bom. É, mas vocês ainda não comeram nada, né? Não tem problema não, filha. Toma aí, pai. Come um pouquinho, tá? Ah, obrigado. Muito gostoso. Mas toma, filha. Pode comer. Pode comer a sua. Ah, eu não quero mais não. Tô sem fome já. Toma, mãe. Ah, minha filha. Come mais um pedaço. Toma. Obrigada. Ela sabe dividir, né? Mas olha, o filho já voltou. Vem assistir, vem assistir, vem assistir. Ah, é verdade. Vem, senta aqui. Tô indo, tô indo. Vamos, filha. Essa é a parte mais engraçada. É verdade. Ah, eu queria tanto ter uma família assim. O papai e a mamãe dela, eles são tão felizes. Parece que eles são tão simples, mas são felizes. Mãe, 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 mãe. Mãe, você tem que ver, mamãe. Eu fui muito bem na prova, mãe. Mãe, mãe, mãe. Olha pra mim, mamãe. Me dá atenção. Mamãe, eu fui muito bem. Mãe, mamãe, mamãe. Eu vou falar pro meu pai. Vou mostrar pro meu pai a prova. Depois eu mostro pra você. Pai, 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 pai. Pai é, pai. Não. Pai é. Olha pra mim, pai. Pai, eu fui muito bem na prova. Olha aqui, papai. O que é? Se eu disse pra não me atrapalhar quando eu estiver no meio do meu jogo online. Mas, papai, você tá sempre jogando, papai. Você tá sempre assim, nunca me dá atenção. Não, não, não. Papai, tá bom, papai. Eu vou na rua, então. Shhh. Tá bom. Vamos lá. A mais, minha filha. É, papai, eu tirei a mais da prova. Muito bem, filha. Você tá de parabéns. Você vai ser uma menina de sucesso na vida, amor. Eu fui melhor de tudo, mamãe. Parabéns, minha filha. Aê, filha. Muito bem. Olha lá, ela tirou a mesma nota que eu. Os pais dela todos felizes. E os meus nem me dão atenção. Eu queria tanto trocar de família. Eu queria ter um pai e uma mãe que me dessem atenção. Que me dessem carinho. Que fossem amigos meus. Mas eu não tenho ninguém pra falar. Então, você foi bem? Ah, dessa vez não. E você? Eu fui péssimo. Eu tirei nota horrível. E você? Eu também tirei F. Eu nunca tinha tirado uma nota tão ruim. Se meus pais me deram atenção dessa vez, eu tô ferrado. Eu tô frito. Tchau, eu tô indo embora. Tchau, eu também vou. Mamãe, papai. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. O que que houve, minha filha? Aconteceu alguma coisa, filha? Aconteceu. Fala logo com a gente, minha filha. Eu tô ficando assustado. É que eu tirei F. Eu tirei nota ruim. Ah, filha. Nossa, que alívio. Na próxima você vai melhorar, filha. Vem pra cá. Vem pra cá, filha. Olha, filha, a gente confia em você, tá bom, filha? Vai dar tudo certo. Pai, pai, minha mãe tá aí? Minha mãe? Não. Não? Não. É, então tá, eu vou subir, tá? Tchau. Opa, que isso aí? Nada não, não é nada não, papai. Nada não, não. Volta aqui e me mostra esse papel. É só uma provinha, pai. Não é nada demais, não. Tá tudo bem, tá, pai? Fica tranquilo. Relaxa, papai. Eu vou subir, tá? Não, deixa eu ver essa nota. Pelos bichos, tirou nota baixa. O quê? Um F? Nota baixa. Eu, hein, eu não admito isso. Assim, não. Então, filha, tá gostoso isso daí, meu amor? Ah, tá muito bom, papai. Ah, que bom, filha. Que bom mesmo. Olha o sorvete. Olha o sorvete. Ah, moço, tem sorvete de baunilha? Casquinho, copinho. Qual vai ser, meu filho? É, eu vou querer ir. É, eu vou querer dar uma... Onde que... Ah, ele pegou meu dinheiro. Ele... O ladrão. Hã? Hã? Você viu isso, filha? Eu vi. Um ladrão. Um ladrão, filha. Fica aí, filha, que eu vou atrás desse ladrão. Cuidado garoto, o ladrão tá armado Vem, 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 ele foi por aqui, eu acho que ele foi por aqui Vem, 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 pode vir Ai meu Deus, o que foi isso? Eu acho que é do perigo garoto Eu não tô vendo ele Eu não tô vendo nem nada, meu Deus, desculpa Ele logo entrou na frente Então senhor, a sua filha passa bem, mas ela vai precisar ficar no hospital E o senhor tem que fazer um depósito inicial para a conta do hospital, tá bom? Eu não acredito, eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro, garoto Ai, me desculpa, eu tenho que ir embora Tchau, tchau garoto Ai, você vai ficar bem, querida Tô só aguardando o depósito dos seus pais Então senhor, tem que fazer o depósito Ela vai ficar boa, ela vai ficar boa, minha filha Vai ficar boa, então logo o senhor deposite o dinheiro da conta do hospital E eu vou autorizar o exame dela, tá bom? Tá aqui, olha É caro, deixa eu ver isso aí Quanto é, é muito caro São quantos robux? Ela tá bem, eu tô ouvindo o batimento cardíaco dela Sim, mas pode parar a qualquer momento Se eu desligar as máquinas Tá aqui o valor, tá bom? É muito caro Ai meu Deus, eu não tenho isso tudo Mãe, mãe Aconteceu uma coisa Filho, onde você tava? Foi isso, mamãe, que aconteceu Ai meu filho, tadinho daquela criança e daquele homem, né? É mesmo, mamãe Eu tô com fome, vamos entrar Então vamos entrar, meu filho Ei, mãe Hum Ô amor, vem cá, presta atenção agora Nós fizemos aqui contigo É, mas pai Você precisa ajudar as pessoas Ajudar, ajudar as pessoas Desliga esse jogo agora É, desliga papai Essa pessoa me ajudou, coitada da menininha É um assunto sério Melhor ela Melhor ela do que o meu filho Vocês dois estão se envolvendo nisso? Não sei porquê Dá licença, dá licença Ai, o seu pai, ele não quer ajudar a gente Aquela criança, hein? É mesmo, mamãe Nossa, que tristeza Já pensou se fosse o contrário Se você e eu tivesse sido atropelado Sim, verdade Olha, mas então vamos depositar o dinheiro lá Tá? Vamos ajudar ele Você vai ajudar, mamãe? Boa, mamãe Sim, eu vou ajudar sim Liga pra ele, mamãe Liga pra ele Liga pro hospital Fala que vai depositar o dinheiro Eba Eu não vou falar com ninguém, amor Tá bom Eu vou atender Sim, alô Ah, o garoto de mais cedo na sorveteria Sim Vai depositar o dinheiro Por favor, vem entre aqui Nós estamos no hospital Sim, sim Tá bom Eu vou ir buscar então Tá bom O que é, amor? Quem é? Tá bom Obrigado, tá? Amor Olha, o milagre realmente aconteceu Eu tô indo na casa do menininho Que eu corri atrás Que aconteceu esse acidente com a minha filha Com a nossa filha Oba Eu vou lá pegar o dinheiro, amor A moça é rica Ai, mamãe Será que eles estão vindo? Ai, acho que sim, meu filho Nós estamos uma boa pessoa agora Ah, que bom, mamãe Eu tô muito feliz, mamãe Alô Pode entrar Ah, peraí Vou abrir a porta Olá, olá Tudo bem? Olá Eu sou o moço do O pai da menininha Que foi atropelado Ai, entendi A gente se falou com o telefone Agora mais cedo Eu vim aqui buscar o dinheiro, né? Que a senhora combinou comigo Nossa, graças a Deus Você é um milagre Ela é um milagre Um anjo na minha vida Ai, meu Deus Que bom Que bom É, que bom Pronto, tô pegando dinheiro aqui já Ai, que bom que eu vou ajudar aquele senhor Aquela criança Ei Lúcia Que dinheiro é esse que você tá pegando no cofre? Ah Ai, que que foi, Jacinto? Agora você tá se metendo, né? É o dinheiro pra eu ajudar uma pessoa lá embaixo Tchau O quê? Ajudar uma pessoa com dinheiro que a gente junta toda a vida? Negativo Aqui, senhor Toma Ai, mãe, que bom Ai, muito obrigado Nossa, vocês são a bênção de Deus Não Quem é você? Eu? Eu sou o pai da criança Não interessa Esse dinheiro é meu Mas É assim Mas como assim? Pai, pai Por favor, dá o dinheiro pra ela Claro que não Estou cheio de golpistas Eu conheço bem esse pessoal Que inventa Que tem filho doente Mulher doente Cachorro doente Olha aqui Você, Lúcia Não pode pegar o dinheiro, não Não tem autorização Negativo Me dá, devolva Me dá isso aqui que eu vou botar no cofre Papai, papai E vai pegar de novo Ajuda Não Eu acho que não deu certo, mãe Ai, olha, eu vou dar um jeito, tá bom, meu filho? Eu não tenho como Eu não tenho tempo pra isso A minha filha tá no hospital E sem o dinheiro Não vai ter tratamento Eu vou tentar dar um jeito, tá bom? Eu também vou tentar dar um jeito Tá, não desiste Vai ficar tudo bem com a sua filha Não vai não Se depender do seu marido, infelizmente Não vai dar certo Adeus Ai, meu Deus Eu, hein Vou botar o dinheiro aqui no cofre Negativo Quer pegar dinheiro dos outros Não Eu não deixo O dinheiro é pra ficar no cofre Aqui Ninguém mexe nas minhas economias de uma vida inteira Você tá doida, Lúcia? Ai, droga O que eu vou fazer agora? Era a minha última esperança A única esperança que eu tinha Ai, meu Deus Agora já era Um bandido Um bandido entrou na casa dessa moça bondosa do menino Meu Deus, eu tenho que voltar Eu vou ter que avisá-los Meu Deus do céu Ei, ei Ele voltou, Lúcia Pode mandar ele embora Não, deixe ele entrar e ouvir o que ele deseja Oi Não 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 Nada, meu filho Eu não acredito que eu tô vendo Agora Um bandido Me solta O dinheiro Ou o garoto Morre Me solta, por favor Meu garoto Ele me salvou Você viu, mamãe Você viu, pai Que felicidade Tem o meu filho de volta Ai, meu filho Você tá bem Vem com o papai Meu garoto Que susto que eu levei Eu podia ter perdido meu filho Ai, meu coração É, querida Eu quase que Tá tudo bem Tá tudo bem Essa pessoa aqui já tá desmaiada Agora, adeus Eu tenho que cuidar da minha filha Tchau Fui Pai, você tem que fazer alguma coisa Por favor, papai É, já sinto Já é a segunda vez que ele me salva Exatamente A filha dele está morrendo Eu vou dar todas as nossas economias pra ele Pode fazer a transferência, Lúcia Ele salvou o meu maior tesouro Que é o meu garoto Corê É Papai, obrigado Papai, eu sabia que você era uma boa pessoa Então O hospital já foi pago A transferência foi confirmada Eu não acredito Que bom Você viu, filha Agora a gente é ponte pra voltar pra casa Graças a Deus Alguma alma caridosa Fez a doação Verdade Eu tô muito feliz que eu estou bem Claro, filha Agora vambora Que você ainda precisa descansar mais ainda na sua casinha E uma sopinha Com certeza Ah, é tão bom a família reunida, né? Com certeza A família e os amigos São sempre bem-vindos agora nesta casa Ah, muito obrigado Vai chamar as crianças pra jantar? Sim, sim Deu tudo certo Graças a Deus Sim, sim Sim, sim Sim, aham Claro Olha, eles brincando Agora são amigos Formamos uma família grande Sim, verdade Mas então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, é Sim Com a família Nana Você se encontra E juntos Somos só Diversão Então vem 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 Naninhos